A Prefeitura de Maricá, na região metropolitana do Rio de Janeiro, lançou um chamado à solidariedade aos moradores da cidade ao dar início a uma campanha para ajudar as vítimas da tragédia causada pelas chuvas na Bahia. Foram 430 mil pessoas impactadas pelas enchentes em 58 municípios baianos. O prefeito Fabiano Horta apostou na mobilização dos maricaenses para doações que atendam aos 16 mil desabrigados e quase 20 mil desalojados. A campanha irá reunir em pontos de coleta na cidade alimentos não perecíveis, água, roupas, itens de primeiros socorros, remédios, material de higiene pessoal e de limpeza para o auxílio emergencial ao Estado do Nordeste. A Prefeitura também irá divulgar em seus canais oficiais a relação inicial dos pontos de coletas na cidade. Outras informações você confere ao longo da nossa programação. Thais Ribeiro para o Plantão Boletim TV Universo.